Polo 1.6 MSI, câmbio automático 6 velocidades, carro 2020 com 64 mil quilômetros rodados. É uma versão melhor, muito comercial, porque motor 1.6 e câmbio automático. 64 mil quilômetros, manual do proprietário, chave e reserva aqui também é canivete, igual o original que está lá na direção. Pneus da marca Continental, seminovos, limpador e desembaçador traseiro. Lataria em perfeito estado, interior, novo. Sou original Volkswagen, já vem de fábrica. Ar-condicionado, direção elétrica, volante multifuncional, vidros elétricos nas quatro portas. Regulagem elétrica dos retrovisores externos, banco do motorista com ajuste de altura. Revisão feita aos 57 mil quilômetros, ou seja, revisão em dia. Está procurando um Polo? Temos aqui na repasse essa versão super procurada, muito comercial, que é com motor 1.6 e câmbio automático. Carro 2020, muito novo, revisado por apenas 71 mil e 900 reais. Vamos receber o seu usado na troca e financiar a diferença. Aprovamos pelo WhatsApp, chama aí agora.